Salve, salve galera, meu nome é Cauê, pastor de paraquedismo, estamos aqui na escola Queda Livre, no Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, Brasil, Planeta Terra, e hoje quem veio pra cá se jogar de avião é a tal Ana, toca aí garota, beleza? Por que que você tá toda amarrada, Ana aí, equipada, o que que você veio fazer aqui? Vai se jogar de avião? Não tinha nada melhor pra fazer num dia bonito e ensolarado desse, não? Não é melhor, demorou então. E aí, o que que é esse brother que veio com você? Seu namorado, dá um salve aí, brother, beleza? Vai se jogar também, vamos então lá então. Seguinte galera, 12 mil pés de altura, 280 quilos. E aí, o que que é isso? E aí, o que que é isso? E aí, o que que é isso? Caralho! E aí, curtiu? Caralho! Toca aqui, seja bem-vindo ao meu escritório, espero que você tenha curtido aí, olha, escritinho. Valeu galera, isso eu falei, guiada livre galera, vem pra cá saltar, tchau! Valeu! E aí, curtiu? Eu também tô montando, isso é legal, irado. Quanto foi a sensação de jogar de avião, de voar, de paraterra, aliás? Nossa, muito doido! Curtiu? Curti, curti. É isso aí, toca aqui. Recomenda? Ô, pra todo mundo! Vai lá então, galera, vem pra cá! Vem pra cá saltar, valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!